Ivalcir comentou, ganha comissão, mas é lógico que eu ganho comissão, louco. Ué, e quem trabalha de graça nessa vida, homem de Deus? Aqui não é ONG não, rapaz. Isso mesmo, nem relógio, eu tô brincando, Ivalcir. Ganho comissão sim, cara, cada carro que eu vendo, que fatura, a gente recebe uma comissão, né? E no final do mês, juntando toda aquela comissão dos carros que a gente vendeu e faturou, a gente faz um montante do nosso salário. Então, eu ganho comissão para vender os carros, não para fazer os vídeos. Para fazer os vídeos, eu recebo por visualização do TikTok, tá? Então, eu gravo os vídeos, gero conteúdo aqui e sou remunerado conforme o meu desempenho de blogueirinho, vamos falar assim, né? Então, é assim, e também vem as vendas aqui do TikTok, né? Volta e meia eu vendo um carro, semana fechei a caminhoneta através do TikTok. Então, tem uma força muito grande, às vezes eu vou em algum lugar, o cara chega e fala, você que é o Will do TikTok? A gente fica assim, até meio... Né, mas é muito legal. Então, assim, ganho comissão aqui, mas por vender. Se eu não vender, eu passo fome, aí eu tô lascado, tá? Aí eu tenho que viver de vídeo, daí de vídeo não tá dando pra viver, não. Então, tem que se espertar pra vida. Abraço, Ivalcir, fica com Deus. Abraço, Ivalcir, fica com Deus.